Meditação do amor incondicional, também conhecida como meditação da compaixão, meditação loving kindness, prática que pode ajudar a cultivar e desenvolver sentimentos de amor incondicional, empatia, bondade e compaixão em relação a si mesmo e outras pessoas. Tente esta prática, encontre um lugar calmo onde você possa dedicar alguns minutos somente para você, sem ser interrompido. Em posição sentada, encoste toda a coluna e que a parte baixa da sua coluna esteja bem apoiada. Agora endireite sua coluna para cima em direção ao céu, incline um pouquinho para frente e volte à postura reta. Esta posição permite que a sua caixa toráxica possa expandir em todas as direções quando você respirar, criando mais espaço em torno de seu coração. Coloque os pés no chão para que seus pés possam fazer igual conexão com o solo. Descanse as mãos suavemente sobre a coxa. Se essa posição não der certo para você, encontre uma outra posição que faça você se sentir tanto alerta quanto relaxado e que permita que o seu peito possa se expandir. Quando você estiver confortável, deixe que seus olhos se fechem naturalmente. Se você não conseguir fechar os olhos, escolha um ponto fixo à sua frente. Você vai ouvir minha voz, seguido por curtos períodos de silêncio. Depois vou dizer algumas frases e repeti-las suavemente. Vamos começar e terminar esta meditação e vamos trazer a consciência para o cumprimento total desse som. Volte toda a sua atenção para as sensações do seu próprio coração. Respire a partir do seu coração e para o seu coração. Note no seu coração como a respiração traz uma nova energia e permita que o seu coração envie esse oxigênio que dá vida nova, percorrendo através de todo o seu corpo. Simplesmente relaxe, mantendo essa consciência durante algumas respirações. Agora, neste momento tranquilo, pense em alguém ou um animal de estimação Por quem você tenha muito carinho, um calor no coração, bem suave, que te traga um sentimento de gratidão, compaixão. Pode ser um filho ou filha, companheiro ou companheira, um animalzinho de estimação. Alguém que a simples lembrança na sua mente, esse rostinho com um sorriso olhando para você, te transmita muita alegria, um calorzinho gostoso chegando no teu coração, que dá até vontade de sorrir também, que te faça se sentir bem. Olhe esse ser querido bem delicadamente e lembre-se das boas qualidades desse ser. Como te faz alegre, feliz, quando você sente esse amor. O objetivo é despertar naturalmente um sentimento caloroso e suave, visualizando quem você ama, te fazer sentir esses sentimentos ternos, criar raízes verdadeiras de bondade e acolhimento em você. Agora ofereça os desejos de amor incondicional a essa pessoa. Que você seja feliz. Que você esteja em paz. Que seu corpo seja livre de dor e aflições. Que você seja saudável e forte. Que você esteja seguro e protegido. Sinta o calor da emoção, de bondade e compaixão na região do seu coração. E mantenha esse sentimento. Vou repetir essas frases mais uma vez. E quando você já não ouvir a minha voz, continue a oferecer esses desejos suavemente e silenciosamente. Sinta o calor da emoção, de bondade e compaixão na região do seu coração. Que você esteja feliz. Que você esteja em paz. Que seu corpo seja livre de dor e aflições. Que você esteja saudável e forte. Que você esteja segura e protegido. Os sentimentos e emoções que você evoca são mais importantes do que as palavras que você utiliza. Você pode reformular os desejos de maneira que sirvam para criar em seu coração Esse sentimento de entrega, de compaixão, de bondade. Que você esteja seguro e protegido. Que você esteja em paz. Que seu corpo seja livre de dor e aflições. Que você esteja saudável e forte. Que você esteja seguro e protegido. Você, por exemplo, pode usar o nome de quem você está mentalizando. Você pode também tentar estender as frases. E se envolver na emoção e na sua intenção mais plenamente. Que você esteja seguro e protegido como uma criança nos braços da sua mãe. Que você esteja seguro e protegido como uma criança nos braços da sua mãe. Que você esteja seguro e protegido como uma criança nos braços da sua mãe. Que você esteja em paz. Que seu corpo seja livre de dor e aflições. Que você esteja seguro e forte. Que você esteja saudável e forte. Embora sua mente queira tirar você para que você raciocine sobre essas frases, Volte atenção ao seu coração e ponha sua atenção de verdade no seu coração e no seu corpo. Perceba como seu corpo descobre essas novas sensações. Imagine ver seus bons sentimentos saindo do seu coração e indo na direção do seu ente querido. Ou talvez imagine um brilho em volta como um feixe de luz envolvendo o coração da outra pessoa. Que você seja feliz. Que você esteja em paz. Que seu corpo seja livre de dor e aflições. Que você seja saudável e forte. Que você esteja seguro e protegido. Mantenha esse sentimento caloroso na região do seu coração. Agora vamos liberar essa imagem desse ser que você ama e irradiar esses mesmos sentimentos acolhedores para outro alguém. Que você não sente assim tanta ternura ou tanto carinho. Repita os desejos e sinta as sensações irradiando no seu coração. Repita os desejos e sinta as sensações que você ama e irradiando no seu coração. Que você seja feliz. Que você esteja em paz. Que seu corpo seja livre de dor e aflições. Que você seja saudável e forte. Que você esteja seguro e protegido. Gradualmente, comece a lembrar de todos os seus amigos e familiares como um grupo. Deseje a todos, através das emoções, diretamente do seu coração. Que vocês estejam seguros e protegidos. Como uma criança nos braços da sua mãe. Que vocês sejam felizes. Que vocês estejam em paz. Que vocês encontrem a alegria de viver. Que o corpo de vocês seja livre de dores e aflições. Agora vamos acolher todas as pessoas que você teve algum tipo de relacionamento. Até aquelas mais distantes. Use as frases e deixe dilatar a sua boa vontade, sua compaixão, tanto quanto você puder. Que vocês sejam felizes. Que vocês estejam em paz. Que vocês encontrem a alegria de viver. Que o corpo de vocês seja livre de dores e aflições. E para concluir esta prática, lembre-se de que você pode gerar esses mesmos sentimentos de bondade e calça. E para concluir esse valor em seu coração, sempre que desejar. É só condicionar seu coração para viver essas mesmas experiências através desse exercício. Então você estará mais preparado para vivenciar, para experimentar a verdadeira conexão com as outras pessoas. Então você estará mais preparado para viver essas mesmas. E aí